A minha trilha é o vento, minha vida é dentro de um barco, especialmente dentro desse barco. Esse aqui enfrenta tudo que é obstáculo, os piores terrenos como se fosse calmaria. Nova Mitsubishi L200 Triton 2011 O espírito 4x4 acima de tudo Seja qual for a sua trilha, o 4x4 é Mitsubishi.